Eu quero ver a Jantarina! O que deve fazer? Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem! Você tudo achou Não vai me confessar Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim! 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 Uma boa menina faz assim! Ei! 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 Uma boa menina faz assim! Tira tira assim! Sempre assim! Não me interessa, o que tem seguido! Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim! Tira tira assim! Sempre assim! É que eu penso em mim Faz tanto assim! Tira tira tira! Tira 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 tira! Não me deixem te dizer O que deve fazer Você vai lembrar de mim Uma boa menina Faça tanto assim, vem!